Olá, você acha que é possível ter funcionários comprometidos com as metas quando eles não sabem o que devem fazer, nem como devem fazer? Aqui é o Ricardo Malei e nesse vídeo da série Como ter funcionários comprometidos com as metas, você vai compreender porque deve orientar primeiro e corrigir depois. Você conhece a expressão te vira, mané? Pois é, tem muito gestor que acredita que as pessoas devem descobrir sozinhas como atingir suas metas e o que é ainda pior, muitas vezes nem menos informam o que esperam delas no trabalho. E esse é o famoso te vira, mané. Ora, se você não informar claramente os seus funcionários o que eles devem fazer e como eles devem fazer, depois não adianta querer dar feedbacks. Ninguém gosta de ser criticado de algo que não tem conhecimento. Por isso, a lógica gerencial manda que você siga a seguinte sequência. Primeiramente, estabeleça as metas, determine os métodos, coloque as pessoas certas no lugar certo, providencie treinamento, demonstre interesse pelo trabalho para somente então dar feedbacks. Seguindo essa lógica, você vai ter funcionários muito mais comprometidos com os resultados. Oriente primeiro, corrija depois. Dar feedback para quem não foi educado e treinado demonstra incoerência na sua liderança. Pense nisso, um grande abraço e até a nossa próxima dica.